Olá, olá amigos da Band. Eu me encontro na abertura do 39º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela AMM, Associação Mineira de Municípios. Com temas importantes para os gestores mineiros, o Congresso reúne aqui, nos Pominas, em Belo Horizonte, cerca de 10 mil pessoas, entre autoridades, agentes municipais e políticos renomados para discutir assuntos relacionados a perspectivas do país e do município. Inquestionavelmente, o encontro é consagrado como o maior evento municipalista do país. Confira! Presidente, parabéns. Mais uma grande reunião de quem faz e acontece por Minas afora e, por que não, pelo Brasil. Bem, esse Congresso acontece num momento concomitante. Mandato, encerramento de mandato, eleições municipais e futuro das cidades. Melhor tema não poderia ter, não é verdade? É, com certeza. É um momento propício, é um momento de encerramento, de gestão e, a cada dia, os órgãos de controle externo estão mais rígidos no que tange à política pública. Então, a gente tem que estar orientando e deixando muito consciente aí o encerramento de mandato, né? Para depois, no futuro, não trazer problema. Nós vamos discutir aqui, são mais de 400 temas e todas as salas já encerraram as inscrições por excesso de pessoas, né? E, claro, vamos também falar de pautas parlamentares. Nós temos uma pauta importante em Brasília, que é a PEC 66, onde nós vamos fazer o manifesto de Minas Gerais ao presidente do Congresso, que é mineiro, Rodrigo Pacheco, que põe em votação a PEC 66, que é uma PEC que vai dar sustentabilidade fiscal aos municípios, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Contextualizando ainda o evento, nós temos aqui uma feira, independente das discussões também. E mais ainda, em dar o do senhor, esses temas aqui que são levantados hoje, eles também são aí uma porta, um horizonte aí para o futuro, para isso, hein? Com certeza, e nós estamos também muito preocupados com a questão climática, esse desastre aí que aconteceu no Rio Grande do Sul, deixou os municípios do Brasil em alerta, em alerta, o que a gente pode fazer a mais, a mais, e o que a gente pode estar contribuindo. Na Marcha dos Prefeitos, a gente já lançou o projeto da Autoridade Climática, onde que dá um pouquinho mais de liberdade para os prefeitos de tomar algumas atitudes, algumas atitudes, e a gente vai insistir nesse tema, que eu acho que é um tema importante, é um tema que está aí na nossa porta, no dia a dia, e a gente não pode se considerar. Tá, situando aqui, para a gente terminar aqui o nosso telespectador da Band, temos aqui também algumas homenagens, em dois tempos, uma comenda, situa aqui o meu telespectador, por favor. É, a gente tem aí as pessoas que contribuíram de uma forma relevante ao municipalismo mineiro, a gente está reconhecendo, está reconhecendo aí com a nossa medalha. Então, a gente tem esse evento, vão ser mais de 30 pessoas homenageadas, e aqui é um pouquinho que a gente pode fazer aí para aquelas pessoas que ajudam muito o nosso municipalismo. Boas Práticas também é uma novidade, ou já estava no desenrolar dos congressos? Não, o prêmio Boas Práticas sempre existiu, a gente só, a cada congresso, a gente vai fazendo um rodízio em qual área que a gente vai fazer o tema, né? Então, mas é um tema tradicional da M&M, e é um tema disputadíssimo, é um prêmio disputadíssimo. Eu já tive a oportunidade, no passado, ganhar Boas Práticas na área de saúde, e que Boas Práticas do município virou referência, inclusive, para o Estado de Minas Gerais. Bem, no mais, 37ª feira, espetáculo, né? Muita gente aí, né? 39º Congresso dos Municípios. E 37ª feira, né? A feira, a feira, e com certeza, sucesso, mais de 8 mil inscritos. Obrigado, parabéns aí, abraço. Beleza. Presidente, nós tivemos uma marcha para Brasília, hoje, esse congresso. É um coro só, um coro ecoando o quê? Exatamente a situação difícil que passa as prefeituras do Brasil. Hoje, nós temos 49%, ou seja, 2.500 municípios no Brasil, que estão no vermelho. E são dados oficiais de 5.200 municípios que prestam informação para o Tesouro Nacional e o Banco Central, onde nós garampemos, vamos garampiando lá as informações. Constatamos, infelizmente, que esses 2.500 municípios, um grande número de Minas Gerais, mais da metade, estão gastando mais e estão arrecadando. E estão chegando ao final do ano, ano eleitoral, com muita dificuldade. E os prefeitos que deixarem o resto a pagar, ou que estiverem no vermelho, vão ter as suas contas no futuro impugnadas, vão virar ficha suja e ser penalizado criminalmente. Então, a preocupação maior é essa. Depois disso, a gente busca alternativas de como pode mitigar parte desse problema, o que pode se sugerir como solução, enfim, o que pode se encaminhar. Pacto federativo, na ordem do dia, né? É, eu sempre digo assim, que o pacto federativo é usado há mais de 35 anos. E quando alguém quer botar uma questão para baixo do tapete, ele fala em pacto federativo, que é uma palavra bonita, né? Tudo cabe ali. Mas, na realidade, entra governo, sai governo. Nunca é discutido isso. Então, isso é quase que uma fantasia que se estabeleceu. Nós, da entidade, lutamos pelo aperfeiçoamento e estamos conseguindo exatamente implementar o pacto federativo. A cada momento que se define uma competência, uma atribuição para cada gente, o recurso para suportar, nós estamos definindo o que é pacto federativo. Ou seja, a União, os impostos que o cidadão paga é para a União, Estado e Município. Ele não distingue onde é que foi o dinheiro. E ele conhece a autoridade local. Ele não sabe vir a Belo Horizonte bater no Palácio aqui. Ele não sabe a Brasília. Ele bate na Prefeitura. E a Prefeitura, hoje, responde por toda essa área social. Então, a situação é gravíssima, é muito séria. A marcha foi um volume muito grande de lideranças nacionais. E, novamente, aqui em Minas, também se avoluma o movimento da Associação Mineira, liderado pelo Marcos Vinicius. E esse é o trabalho. Vamos continuar a luta. Ok. Então, obrigado. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigadão. Flávio, em que momento a voz de Minas, através do nosso prefeito, ecoa junto com a FIENG no desenvolvimento do Estado? Tem uma palavra em comum? Tem um norte em comum? Claro. Nós temos que lembrar, Paulo, que o cidadão está no município. O ente-estado não existe. O que existe, na verdade, são as realidades municipais. E as indústrias também estão nos municípios. Então, essa relação com o município é uma relação muito importante, que você pode fazer um desenvolvimento econômico sustentável através das indústrias. Para os municípios é muito importante a atividade industrial, porque você traz empregos, empregos de boa qualidade, empregos que são portadores de futuro para o município. Você também leva tributos, já que a indústria é exportadora de tributos, no sentido que ela produz lá e vende para fora do município. E outros cidadãos acabam pagando o ICMS, que vai para aquele município, que é o município com 25% do ICMS gerado pela indústria que está instalada ali. Pacto federativo, então, na ordem do dia? Perfeito. Até enquanto não estiver em vigor a reforma tributária, é essa a conta. Mas continua depois, porque também a participação dos recursos vai depender da geração local e a indústria é grande impulsionadora da atividade econômica. Pode ser, Ingrid. Obrigado. Um abraço. Presidente, qual a interação hoje, a OAB, com os municípios? Existe um elo em comum? Em que norte? Olha, é um elo em comum muito forte. Todos os 853 municípios mineiros, como os mais de 5 mil em todo o país, têm procuradorias, têm advogados e advogadas. Um corpo de profissionais indispensável para auxiliar os prefeitos e prefeitas municipais no desempenho cotidiano das suas atividades. Afinal, Paulinho, o direito está em tudo e a advocacia é indispensável, seja para distribuição de justiça, seja para pacificação social e é muito importante para a administração municipal. Os nossos representantes são representantes, obviamente, de todos os 853 municípios. Então, a Assembleia é a casa dos prefeitos também, a casa dos municípios, enfim, a extensão da EMM. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de rever vários amigos, reencontrar prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Mas, ao final, parabenizar o nosso presidente, Marcos Vinicius, que está fazendo esse trabalho espetacular aí à frente da nossa EMM. O presidente, o presidente Marcos Vinicius, ressaltou muito a importância da Assembleia do trabalho dos prefeitos. A Assembleia tem muito a oferecer não só emendas, mas de serviços também. A Assembleia está à disposição sempre de todos os municípios, não só através das emendas parlamentares do dia a dia, mas, especialmente, através de projetos de leis que são apreciados, construídos, discutidos na Assembleia. E muitos deles nascem de demandas dos prefeitos, não só através de doações, mas, especialmente, eu quero aqui destacar, por exemplo, dois projetos de regulização fundiária urbana e rural, que destravou a regulização fundiária em todo o estado de Minas Gerais. Foi aprovado no final do ano passado, de autoria praticamente de todos os deputados. E isso ajuda, na prática, os municípios a aumentar a sua arrecadação, que você vai formalizar imóveis em todo o estado de Minas Gerais. Mas, outro, especialmente, que tive a oportunidade, não só de aprovar na Assembleia, juntamente com todos os meus colegas, e também sancionar no Congresso do ano passado aqui na MM, foi a Lei 171, que desbloqueou, destravou em torno de 7 bilhões de reais para todos os municípios do estado de Minas Gerais. Isso é uma demanda que nasceu dos prefeitos, ou seja, o recurso já estava na conta do município, através de saldos de convênios antigos, e que, depois dessa lei, eles puderam utilizar esse recurso, ou seja, dando um fôlego, uma folga muito grande para todos os prefeitos. Então, a Assembleia está aberta sempre às demandas dos municípios, a todo momento. Bem, filho de peixe, peixinha, filho de desaparecido, desaparecido, é. E aparecendo mais numa cidade que eu queria que você falasse não só dela, como uma referência também de cidades mineradoras, de municípios mineradores, mas você, em nome dos prefeitos aqui presentes. Qual é a voz corrente aqui hoje, a importância desse Congresso, e qual é a bandeira de vocês que está sendo levantada aqui hoje? Olha, a nossa bandeira sempre foi o novo Pacto Federativo. Não dá para concentrar os recursos só na União. Na verdade, a população vive no município onde todos os serviços públicos são prestados. A MM faz uma afirmação de um novo Pacto Federativo. E agora, dentro dessa reforma tributária, a oportunidade da gente dar conteúdo de realidade à situação que se encontra nos municípios brasileiros. E, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, já no quarto mandato de prefeito de Conceição do Mato Dentro, que é uma cidade histórica, capital mineira do ecoturismo, onde a gente tem lá hoje o maior empreendimento de minério de ferro, de minas, e um dos maiores do Brasil e do mundo. Além de gastronomia. Uma gastronomia fantástica. Tivemos, no final de semana passado, o Festival Fartura, que é um dos festivais gastronômicos mais importantes e melhores do Brasil. Prazer, Vila. E convido você, Paulo, e a todos os seus telespectadores a visitar Conceição do Mato Dentro, capital mineira do ecoturismo. Vem comigo, como é que é? Vem comigo. Chega junto? Chega junto, que Conceição está de braços abertos te esperando. Atrás desse evento, desse grande evento, tem gente. Tem gente que faz e acontece como o Lu. Lu, palavra final aqui, fechando o programa aqui. Um balanço, o que é que é um balanço? Uma palavrinha do que é esse grande evento. 10 mil pessoas aí? 10 mil pessoas reunidas aqui no Expo Minas, na 39ª edição do Congresso Unido de Municípios. E mais um sucesso, né? Na gestão aí do presidente doutor Marcos Vinícius. A gente conseguiu trazer aí mais de 500 prefeitos, diversas autoridades, todos os poderes, tanto a nível de Estado como a nível nacional. Vereadores, gestores, para que aprimorarem, conhecer a pauta municipalista e discutirem também produtos e serviços na feira, que foi um sucesso, mais de 400 expositores, mostrando aqui aquilo que vem de mais novo para a gestão pública. E falar de fim de mandato, que encerra em dezembro, eleições em outubro e o futuro das cidades. Um sucesso total no nosso Congresso. Parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo.